Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este segundo trimestre de 2018 Estudando nas revistas da CPAD com o tema Valores Cristãos Enfrentando as questões morais de nosso tempo E nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Togras Batista Que é líder da Assembleia de Deus em Brasília, Distrito Federal Hoje estaremos estudando a lição de número 6 Que tem como título Ética Cristã e Suicídio Então vamos ver a maneira de pensar do cristão sobre este assunto E vamos ver também O que acreditam as pessoas O que está acontecendo então No mundo Dentro deste assunto do suicídio Vamos ver que Algumas seitas Ensinam o suicídio Apoiam o suicídio Existem também culturas Como o do Japão, por exemplo Que Exalta o suicídio Exalta o suicídio Vamos ver aí seitas Que reúnem pessoas E promovem o suicídio coletivo Então existem vários tipos de suicídio E tem ocorrido suicídio Até mesmo entre Evangelicos E até entre líderes evangélicos Atualmente O que é o suicídio? Então é Aquele que tira a própria vida Decide tirar a própria vida E o faz Dentro da Ética Cristã Então é um pecado gravíssimo Porque A pessoa está assumindo o papel de Deus Só Deus tem o direito De dar a vida E tirar a vida E a palavra de Deus diz Não matarás Então O homicídio É matar-se aí A si mesmo Nesse caso O suicídio É um pecado Gravíssimo Contra Deus Contra a autoridade A soberania de Deus Só ele tem então Essa autoridade De tirar a vida De alguém Nosso texto Está aí Em João 10 10 Que diz O ladrão não vem Senão a roubar A matar E a destruir Eu vim para que tenham vida E tenham Com abundância A verdade prática diz O início E o término De nossa vida São prerrogativas Exclusivas De Deus Então toda boa dádiva Vem de Deus Deus não é o Inventor O criador Da morte Deus criou o homem Para viver Eternamente O homem só Vive menos Por causa do pecado Então nós vamos ver Nesta lição Vários exemplos aí De pessoas Que suicidaram-se Temos aí na Bíblia No Antigo Testamento Temos também No Novo Testamento Temos pessoas Que deram Suas vidas Por amor A alguém Ou ao povo Ou ao mundo inteiro Como é o caso De Jesus E isso não é Considerado suicídio Então Se alguém dá a vida Por amor A favor De alguém Isso não é um suicídio E também A pessoa Nesse caso Ela não se mata A si mesmo Como é o caso De bombeiros Da própria polícia Da pessoa Que trabalha No exército E nós vamos ver Então Um pai Por exemplo Pode De repente Ver o seu filho Em perigo E ele arriscar Sua vida ali Para salvar Esse filho Então existe Vários casos Que a pessoa Pode arriscar Sua vida Por amor A alguém Não quer dizer Que ele vai se matar Por alguém Mas nesse caso Ele está arriscando Sua vida Por alguém E no caso De Jesus O que ele fez Ele por amor Amou tanto A todos nós Que a Bíblia diz Que Deus prova O seu amor Para conosco Em que Cristo Jesus Deu a vida Por nós Veja bem Sendo nós ainda Pecadores Aí não tem a ver Com o suicídio Não foi Jesus Que se matou Mas Foi morto Em nosso lugar Então ele se ofereceu Por amor Dar a vida Por nós Ele diz Eu dou a minha vida Para torná-la Tomá-la Bem diferente De um suicida Que ele acha No suicídio A solução Para o seu problema Ele não confia Que Deus pode Solucionar o seu problema Então ele se mata Vamos ver a leitura Bíblica em classe Que está em 1 livro de Samuel 31 de 1 a 6 Que diz Os filisteus Pois pelejaram Contra Israel E os homens de Israel Fugiram de diante Dos filisteus E caíram Atravessados Na montanha De Jiuoa E os filisteus Apertaram Com Saúl E seus filhos E os filisteus Mataram A Jonatas E a Binadabe E a Malquisua Filhos de Saúl E a peleja Se agravou Contra Saúl E os flecheiros O alcançaram E muito temeu Por causa dos flecheiros Então Disse Saúl O seu págin De armas Arranca tua espada E atravessa-me Com ela Para que Porventura Não venham Estes incircuncisos E me atravessem E escarneçam De mim Porém O seu págin De armas Não quis Porque temia muito Então Saúl Tomou a espada E se lançou Sobre ela Vendo Pois o seu págin De armas Que Saúl Já era morto Também Ele se lançou Sobre a sua espada E morreu com ele Assim faleceu Saúl E seus três filhos E seu págin De armas E também Todos os seus homens Morreram juntamente Naquele dia Bom aí Temos as controvérsias Aqui Tem gente Que acredita Que Saúl Então Conseguiu Se matar Aí Eu Particularmente Não acredito Ele Tentou Se matar O págin Vendo Que ele tinha Se ferido A si mesmo Pensou Que ele tinha morrido E se matou Mas nós sabemos Que A malequita Passou por ali E Saúl O pediu Para terminar De matá-lo Saúl Não tinha morrido Embora ele Tinha tentado Se matar E o a malequita Então o mata Depois ele vai Contar a Davi E Davi Manda matá-lo Obedecendo A ordem de Deus Já antiga Condenando Todos os a malequitas A morte Então Nós vamos ver Aqui Aqui existe Então Um suicídio No caso Do págin De Saúl Uma tentativa De suicídio No caso De Saúl Vamos ver Uma malequita Que Comete aí Uma Eutanásia Porque matou Saúl A pedido Do próprio Saúl E Vamos ver Depois E vamos ver Depois que acontece Um assassinato Que Davi Manda matar Esse amalequita De suicídio De suicídio Aqui Porque existe Realmente o suicídio Do págin De Saúl E também existe A tentativa De suicídio Por parte De Saúl Então nós vamos ver O desespero De um jovem Que se mata Sem ter nem certeza Absoluta Que O seu rei Havia Se matado Ele se precipitou Não confiou Em Deus Ele poderia Confiar Em Deus Que ele Sobreviveria Os soldados Veriam que Saúl estava morto E o deixariam Viver Para contar Por exemplo A Davi Também vamos ver Aqui O desespero De um rei Que não confiou Em Deus E Deus poderia Livrá-lo Da morte Naquela hora Mas ele Já estava Vivendo em pecado E vamos ver No caso De O Amalequita Que comete Então Um assassinato Também Por não confiar Em Deus Poderia Ele Ter esperado Ver O que Deus Faria Acreditando Que Deus Livraria Saúl E Ter acompanhado Saúl Até o rei Davi Então aí Houve Totalmente A falta De fé Em Deus E Geralmente Isso Leva o homem Ao desespero A achar Que pode Ele mesmo Arrumar Uma solução Para o seu problema E a favor Da vida Como se vai Tirar a vida Se você Quer salvar Sua vida Não tem como Fazer isso Então tem que Confiar em Deus E esperar Em Deus A solução Do problema Vamos ver Então nessa lição As seguintes Partes E tópicos Primeira parte O suicídio Nas escrituras E no mundo Temos aí Tópico 1 No antigo testamento Tópico 2 No novo testamento Tópico 3 O suicídio No mundo Na parte 2 Nós temos aí Os tipos de suicídio Tópico 1 Suicídio convencional Tópico 2 Suicídio pessoal Tópico 3 Suicídio sacrificial Na parte 3 Na parte 3 Nós temos O posicionamento Cristão Para o suicídio Tópico 1 O posicionamento Teológico Tópico 2 O posicionamento Ético Na introdução Então nós temos A expressão Suicídio Vem do latim Sui A si mesmo E Caedere Matar Cortar Que significa Matar A si mesmo Também conhecida Como morte Auto-infringida Essa prática Tem sido Um mal silencioso E o índice De pessoas Que se suicidam Vem crescendo Assustadoramente Nesta lição Estudaremos O suicídio Nas escrituras E no mundo Seus tipos E o posicionamento Cristão Quanto ao tema Então suicídio Matar A si mesmo Ou auto-infligir A morte E Tem crescido Assustadoramente Nós temos Visto aí As pesquisas Dizendo Que nos últimos Anos O suicídio Cresceu 60% Coisa impressionante Nós temos Visto suicídio Entre pessoas Que nem se esperam Que façam isso Jovens De 15 anos Aí tem Que se suicidado Pessoas De poder Aquisitivo Altíssimo Pessoas Que vivem Em países Riquíssimos Onde dinheiro Não é o problema E nesses países Tem acontecido Altos índices De suicídio Como no caso Do Japão Como no caso Dos Estados Unidos Como no caso Da Suíça Então vamos ver Países Onde o problema Não é dinheiro Mas as pessoas Entram em depressão Principalmente Anxiedade E vários outros problemas Esquizofrenia E Acabam achando Como solução A própria morte Muitas vezes A pessoa tem muito dinheiro Mas não tem amigos Não frequentam Uma igreja Não frequentam Alguma sociedade Não conversam Dentro das suas próprias casas Com a sua própria família E isso vai gerando Uma tristeza Uma angústia Vai gerando Na pessoa Um tipo de isolamento Mesmo que ele esteja Entre outras pessoas E esse isolamento Causa Uma profunda tristeza Profunda angústia E Pode levar a pessoa A encontrar Como solução Para o seu Problema de relacionamento Dentro da sua própria família Pode-se levar Essa pessoa A achar Que suicídio Seria a solução Então nós vemos Que a principal causa Na verdade É a falta de Deus É a falta De fé Em Deus Porque aquela pessoa Que está sempre orando Sempre conversando Com Deus Sempre em comunhão Com Deus Não há como Ele pensar em suicídio Porque a própria palavra De Deus Vai dizer para ele Que é pecado Se matar Que ele estaria Se afastando Totalmente de Deus Então A favor da vida Não se procura a morte E se conhecendo O amor de Deus Para conosco Se conhecendo aí Na intimidade O Espírito Santo Então nós sabemos Que existe aí Uma amizade íntima Entre nós E o Espírito Santo Existe uma amizade Íntima entre nós E Deus E nós estamos Sempre conversando Com Jesus Estamos sempre Ouvindo a palavra De Deus Estamos sempre Em comunhão Com os irmãos Da igreja Estamos sempre Trabalhando No reino de Deus Produzindo No reino de Deus Fazendo alguma coisa De útil para Deus Não há como Uma pessoa Pensar em suicídio Desse jeito Vamos ver então A parte 1 O suicídio Nas escrituras E no mundo Tópico E aí diz As escrituras Registram 6 casos De suicídio 5 no Antigo Testamento E 1 no Novo Em situação de conflito Homens se desesperam E tiram a própria vida Do mundo todo Então vamos ver Esses casos aí De suicídio Na Bíblia E vamos ver Como é que está acontecendo No mundo Tópico 1 então No Antigo Testamento A história de Sansão Mostra que a tarefa dele Era a de derrotar Os filisteus Juízes 13, 5 Mas ele revelou O segredo De sua força E foi preso Decidido a cumprir Sua missão Na festa de Dagon Derrubou o templo Sobre si Seus inimigos Juízes 16, 30 Entretanto Esta ação é vista Como sacrifício De guerra E não suicídio Por isso Sansão aparece Na lista dos heróis Da fé Hebreus 11, 32 a 34 Então vamos ver Um caso De Sansão Que nós poderíamos dizer Que Sansão Morreu em combate Ele foi escolhido Por Deus Para livrar O povo de Israel Da escravidão Dada pelos filisteus Então o povo filisteu Estava aí Humilhando o povo de Israel Escravizando o povo de Israel Então Sansão Foi escolhido Para livrar o povo E no final da sua vida Ele tem uma oportunidade Ele vê uma oportunidade De matar seus inimigos E é para isso Que ele foi criado Para isso Que ele nasceu Para isso Que Deus o escolheu Então ele vai aproveitar Essa oportunidade Mas ele sabe Que nesta oportunidade Ele vai ter que morrer Para realizar Essa matança Dos seus inimigos Então ele decide E ele diz Que eu morra Com os filisteus Ele disse bem claro Agora pode ser também Que ele dizendo assim Ele tenha Que no fundo Acreditado Que Deus O livraria também Da morte naquela hora Poderia livrar Então poderia livrar Ou não Por que? Ele morreu Crendo em Deus Já que ele orou A Deus Antes de morrer Ele conversou com Deus Ele pediu a Deus A oportunidade De realizar aquilo Então ele estava Em comunhão com Deus Quando ele morreu Nós acreditamos Nós acreditamos Nós acreditamos Que o nome dele está Dos heróis da fé Exatamente por causa disso Que ele teve fé Em Deus Mesmo na hora De morrer Então ele acreditou Que Deus lhe daria Força Suficiente Para derrubar O tempo E assim Derrotar os inimigos De Deus Os inimigos Do seu povo Aqueles que estavam Dominando Sobre o seu povo Então nesse caso Nós não podemos Dizer que isto É um suicídio Ele não se matou A si mesmo Ele realizou um ato De matar Os seus inimigos Sabendo que estava Arriscando a sua vida Isso todo soldado faz Todo bombeiro faz Todo aquele que entra Numa guerra Ou entra Num serviço Onde ele vai correr Um perigo de vida Como qualquer policial faz Então ele está Dizendo que ele está Por amor Ou por obrigação Do seu trabalho Arriscando a sua vida Nós temos que ver que Quando nós falamos Em suicídio Então todo suicida Na Bíblia Diz que Esta pessoa Não será salva Então Sansão Como está No livro Dos heróis da fé Aí Hebreus É citado lá Então Sansão foi salvo Então ele não Cometeu suicídio Porque todo homicida Não tem Parte no reino de Deus Vamos continuar Então vendo Os outros exemplos Do Antigo Testamento O outro registro Então é o caso De Saul E de seu escudeiro O primeiro rei Israel rejeitou O Senhor E buscou O ocultismo Primeiro de Samuel 28,7 Aquado na peleja Contra o Silisteus Saul lançou-se Sobre a própria espada E seu auxiliar Fez o mesmo Primeiro de Samuel 31,4,5 Então aqui Como eu já disse Alguns consideram Que Saul Se suicidou Mas nós devemos Nós devemos ler Mais adiante Um pouco E Vermos aí Que Uma malequita Passa por ali E vê que Saul Está gravemente ferido Ele mesmo Se feriu Tentou se matar O seu págino Se matou Pensando que ele Estava morto E nós vamos ver Que ele estava Até escorado Na lança Que ele já Tinha se ferido Mas conseguiu ainda Se levantar Segurar na lança E Nessa hora O amalequita Aparece E ele pede Para o amalequita O matar E o amalequita Faz isso Então nós acreditamos Que aí existe Um suicídio Que é do págino De Saul Existe Uma tentativa De suicídio Por parte Do próprio Saul Existe aí Uma eutanásia Que O amalequita Faz A pedido de Saul O mata E depois Quando esse amalequita Chega A Davi Para contar O que ele tinha feito O que tinha acontecido Na guerra Davi Manda matar Então O amalequita E aí existe Então um assassinato Mas nós vemos Então que Saul Tinha consultado Já Uma Mulher feiticeira Uma divinha Saul Já tinha sido Rejeitado Por Deus Saul Tinha pecado Então ele não estava Em comunhão com Deus Então Se ele se suicidou Ou se tentou Se suicidar Ele estava em pecado O seu págino Não confiou em Deus E deveria ter confiado Se matou Então estava Pecando Vamos ver o outro Caso aí Então aqui contando já Sansão O págino O rei Saul O rei Saul Então esse é o quarto Caso então O quarto caso Foi o de Atoféu Conselheiro de Apsalão Que não suportou Ter o seu conselho Rejeitado E se enforcou Como está em Segundo Samuel 1723 Nós vamos dizer que Atoféu Tinha sido conselheiro Já de Davi Foi ser conselheiro Do filho de Davi Que quis usurpar O trono de Davi O Apsalão E Davi Davi até ora A Deus Pedindo Para que Deus Torcesse o conselho De Atoféu E como Atoféu Deu um conselho Para Apsalão Atacar E matar O seu pai E não foi Aceito esse conselho Ele achou então Que Davi Se fortaleceria Venceria Apsalão E ele seria morto Então o que ele faz Ele se mata Ele acha a solução É se matar Para não ser humilhado E ser morto Por Davi Então o quinto registro É o do rei Zinle Que derrotado E apavorado Tirou a própria vida Primeiro de reis Dezesseis Dezoito e dezenove Então esse era o rei De Tisa E vendo que estava Cercado pelos exércitos Então Ele bota fogo Na casa real E ele morre Ele mesmo Então se mata Queimado Então durante ali Um cerco Do rei Homem Continuando então Exceto Sansão Tais homens Motivados pelo orgulho Escolheram a morte Em lugar de confiar em Deus Aliás Podemos dizer Que Sansão Morreu em combate Então esses homens Todos morreram Por falta de fé em Deus De comunhão com Deus E Sansão No caso Sansão ainda Alcançou a misericórdia Ele se arrependeu No final de sua vida Teve fé em Deus Orou e conversou com Deus E ele escolheu então Na sua última oportunidade Fazer aquilo Para o qual Ele foi destinado a fazer Que era derrotar Os seus inimigos Na parte 2 então Temos aí Os tipos de suicídio Tópico 1 Suicídio convencional Tópico 2 Suicídio pessoal Tópico 3 Suicídio sacrificial Então aí diz Os tipos de suicídio Podem ser classificados Em convencional Pessoal e sacrificial Nesse tópico Veremos suas principais Implicações Tópico 1 Suicídio convencional Dar-se o nome De convencional Ao suicídio Provocado pela tradição Cultural Ou coerção Do grupo social Entre os esquimós Por exemplo É tolerado E esperado Suicídio De incapacitados Idosos No Japão A prática Do harakiri Expressava o orgulho Do suicida Em escapar De alguma situação Intolerável E era visto Como um ato De nobreza Em maio de 2007 Ao ser investigado Por corrupção O ministro da agricultura Do Japão Sentiu-se extremamente Envergonhado E cometeu suicídio Por enforcamento Em 2014 A taxa média De suicídio Do Japão Era de 70 pessoas Por dia Especialistas Costumam citar A antiga tradição Do suicídio Em nome da honra Para explicar Que razões culturais Tornaram os japoneses Mais propensos A morte Auto-infligida Então suicídio convencional Ou seja Se adotou como convenção Como tradição Ou então Aquele suicídio Imposto Como obrigação Por exemplo Uma seita Várias seitas Já fizeram isso Aí Convocaram Um suicídio Coletivo Vamos ver por exemplo Os essênios Que eram adeptos De uma seita judaica Que existiu na Palestina No Oriente Médio Entre os séculos Dois antes de Cristo E um depois de Cristo Os essênios Deviam afastados Da sociedade Outro exemplo É os esquimós Que também tem o costume De aqueles que estão Mais velhos Ou muito doentes Se suicidarem É honroso Para eles Entre os japoneses Principalmente Entre os samurais É uma tradição Algum que cometeu Um delito Alguma coisa errada Fizer alguma coisa errada Então é tradição também Se suicidar Entre os japoneses Também Alguém que cometeu Um escândalo De corrupção Alguma coisa Também é comum Se suicidar Como um ato honroso Então é dentro Da cultura De um país Ou de uma seita Ou de uma determinada religião Então É uma coisa Pecaminosa É uma coisa Inspirada por Satanás Na verdade E Todo cristão Deve falar Contra isso Deve pregar Contra isso Ensinar Contra isso Suicídio Todo suicídio É pecado Contra Deus Então veja A altíssima taxa De suicídio No Japão Em 2014 70 pessoas Por dia Se suicidavam Tópico 2 Suicídio pessoal Praticado por iniciativa Individual Sem influência De tradição cultural As motivações Para esse tipo De suicídio São variadas E muitas vezes Não é possível Apontar causas aparentes Contudo O suicídio É considerado Uma fuga radical E permanente Dos problemas Da vida Tais como Dificuldades financeiras Desilusões amorosas Sentimentos de culpa Depressão Neurose Desequilíbrios mentais E espirituais E outros Tais pessoas Desprovidas De fé E de esperança Em um ato De desespero Atento Contra a própria vida Dados oficiais Indicam que 32 brasileiros Cometem suicídio A cada dia Esse índice É superior As mortes causadas Pela AIDS E pela maior parte Dos tipos de câncer Então aqui O suicídio pessoal A pessoa mesmo Decidiu Como fuga De algum problema Principalmente Problema financeiro Às vezes Está devendo muito Não consegue pagar E acha que a solução Então é por fim A sua vida Vai ajudar Até a sua família Ele pensa assim Outros Se suicidam Devido a uma Infernidade Uma doença Muito grave E Outros ainda Se suicidam Quando matam Alguém Muitas pessoas Têm feito isso Principalmente Em casos amorosos A pessoa Com ciúme Da outra pessoa Que o deixou Vai lá Mata a pessoa E depois se mata Vemos aí Casos de pessoas Que atiraram Em outras pessoas E depois Se suicidaram Então a pessoa Decide tomar A atitude De acabar Com a sua vida É um assassinato Contra si mesmo Veja bem Que Satanás Ele tentou Fazer com que Jesus se suicidasse Pode ler aí Na palavra de Deus Que ele diz Atira-te Daqui A embaixo Então veja só Essa é uma tentativa De fazer com que Jesus deixasse De ser homem Para nos salvar Se ele Saltasse Ele estava se comportando Como Deus Deixaria de ser homem Ele ainda não tinha Levado os nossos pecados Sobre ele Só fez isso Lá quando ele estava Comemorando a última páscoa E começando então A santa ceia Naquele dia Ele tomou sobre si Os nossos pecados Ele não tinha feito isso ainda Então se ele morresse Ele morreria em vão E também Se ele não morresse Ele estaria se comportando Como Deus E não poderia então Nos salvar Porque ele tinha que ser Em tudo semelhante a nós Para levar os nossos pecados Sobre ele E morrer por nós Na cruz Então Satanás Fez uma tentativa De fazer com que Jesus na verdade Se suicidasse Então Jesus Responde a ele Bom Se eu sou Deus Então O que que diz a Bíblia Não tentarás O Senhor Teu Deus E pronto Acabou a conversa Com Satanás Vence Satanás Pela palavra de Deus E assim Nós Todos vocês O dia que você tiver Algum sentimento De suicídio Clame por Jesus Chame o nome de Jesus Ore Converse com Jesus Peça ajuda Fale Jesus E esse espírito maligno Que anda atormentando As pessoas Tentando levar as pessoas Do suicídio Eles sairão imediatamente Então clame por Jesus Lembre-se Jesus pode te livrar Nessa hora Tenha fé em Deus Deus vai te ajudar A solucionar o seu problema E sempre existe uma solução Pode procurar ajuda E você vai encontrar Tópico 3 Suicídio Sacrificial Também conhecido como morte Em prol dos outros Trata-se da tentativa Altruísta De alguém salvar a vida Em detrimento da sua própria Neste caso Enquadra-se o bom Deus Que ao entrar no fogo Acaba morrendo Como resultado Sua ação Ou salva vidas Que se afogam A entrar na água Para salvar o outro Também um profissional Ou voluntário Que perde a vida Combatendo o crime Ou socorrendo as vítimas De acidentes De emergências Nessas circunstâncias A morte de quem arrisca A vida em favor do próximo Não é suicídio Mas um ato de amor Cristo diz Que ninguém tem maior Amor do que este De dar alguém A sua vida Pelos amigos João 15 Então veja que a palavra Suicídio Sacrificial Suicídio está entre parênteses Por quê? Porque alguém Acha que é suicídio Mas na verdade Não é suicídio Então é um ato Corajoso De alguém Que vai dar a vida Por outras pessoas Ou por alguma outra pessoa Um pai é capaz De dar a vida Para o seu filho A mãe é capaz De dar a vida Para o seu filho Um bombeiro Está arriscando a sua vida Quando vai salvar alguém Então aí Um salva vidas Vai arriscar a sua vida Então são vários Os motivos Às vezes por causa Do trabalho Da obrigação Que tem no trabalho O policial por exemplo Ganha para isso Para arriscar a sua vida E existe aqueles Que fazem por amor E no caso Jesus Cristo Deu a vida por nós Porque Deus Nos ama De tal maneira Que deu o seu filho Para morrer por nós Morrer em nosso lugar Levar sobre ele Nossos pecados Nossas doenças Enfermidades Nossas maldições Então ele levou Tudo de ruim Que nós tínhamos sobre ele E assumiu Nosso lugar na cruz Nós tínhamos que morrer Na cruz Ele morreu em nosso lugar Ele nos substituiu Então ele não se suicidou Ele foi matado Mas aceitou isso Por nós Então por amor A todos nós Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho E Jesus disse Eu dou a minha vida E torno a tomá-la Esse mandamento Recebi do meu pai Então ele sabia Que daria a sua vida E que tornaria a tomá-la Depois de morto Seria justificado Em espírito E então Ele ressuscita Está vivo Para todo sempre Ele é Deus Na parte 3 Nós temos o posicionamento Cristão para o suicídio A posição teológica E a ética do cristão São desfavoradas A prática do suicídio Por afrontar a soberania divina Tópico 1 O posicionamento teológico Tópico 2 O posicionamento ético Tópico 1 Então O posicionamento teológico O cristão se posiciona Contra o suicídio Fundamentado no sexto mandamento Do decálogo Não matarás Êxodo 20 13 O princípio que proíbe O homem de assassinar o outro Também proíbe De assassinar a si mesmo A vida humana É uma dádiva divina E portanto pertence a Deus Como está em Salmos 100 3 O criador é quem determina O início e o término da vida Não a criatura Eclesiastes 3 2 É Deus quem estabelece Quando e como a vida Deve cessar Seja por doença Verência ou acidente Por conseguinte O fim da vida Está sob a presença E soberania divina Então veja bem Só Deus tem poder A autoridade Para dar a vida Ou tirar a vida de alguém Só Deus pode fazer isso Ele é soberano Quando alguém se suicida Ele está matando a si mesmo Ele está tirando a sua vida Que só Deus pode tirar Ele está assumindo o papel de Deus Ele está indo contra a soberania de Deus E isso é um pecado gravíssimo Está tentando contra a sua própria vida Ele não pode fazer isso Não tem direito de fazer isso Então é um pecado gravíssimo Ninguém pode se suicidar Essa é a posição teológica É a posição de todo cristão Todo cristão deve ensinar isso Deve tomar esta posição Ser contra o suicídio E saber que o suicídio é pecado Então a palavra de Deus diz Não matarás Está escrito no Antigo Testamento E está escrito no Doce Testamento Jesus confirma isso Não matarás Tópico 2 O posicionamento ético A posição da ética cristã É contrária ao suicídio Pelos seguintes principais motivos O suicídio implica banalizar a vida E afrontar a soberania divina Então primeiro Banalizar a vida É achar que a vida Não vale nada Não tem importância nenhuma E Está o que? Confrontando a soberania de Deus O poder de Deus A autoridade de Deus Segundo aí O suicídio viola o mandamento De amar o próximo como a si mesmo Então veja bem Se nós vamos amar o próximo Como a nós mesmos Nós não vamos desejar Que o próximo morra Então nós não podemos desejar Que nós morramos Se eu não posso desejar Matar o próximo Também não posso desejar Me matar Então isso é evidente Terceiro aí O suicídio é um ato egoísta De quem pensa em aliviar Seu sofrimento Sem se importar com os outros Então o suicídio Pensa só em si mesmo E esquece De pensar nos outros O problema Que ele vai arrumar Para todas as pessoas O sofrimento Que vai causar A família Os filhos Aos parentes Então ele não pensa nisso Ele está pensando só nele É um sentimento egoísta Então portanto É um pecado Depois aí O suicídio denota A inversão dos valores Da vida E falta de confiança Em Deus Então o suicídio É a inversão Dos valores Então a vida É a primeira coisa É a coisa mais importante Que existe Tanto é que os direitos humanos A primeira coisa que existe É o que? O direito à vida Então nós temos direito A essa vida Deus nos deu Essa vida Para nós vivermos A nossa vida E nós devemos cumprir Os nossos dias Aqui na terra Fazendo o que? Fazendo a obra de Deus Trabalhando para Deus Adorando a Deus Ganhando almas Então é nosso trabalho Para Deus Devemos ter aqui Uma família Isso é Que Deus Colocou no nosso coração Nosso desejo É nossa obrigação Cumprir a palavra de Deus E quando a pessoa Se suicida Ela está o que? Desvalorizando As coisas de Deus O desejo de Deus E além disso Não está tendo o que? Confiança em Deus Não está confiando Que Deus pode ajudá-lo Em seu problema Depois o suicídio É um gesto de ingratidão Que interrompe o ciclo E a missão da vida Outorgada por Deus Nós devemos ser agradecidos A Deus Pela vida que Ele nos deu E devemos viver Essa vida toda Em gratidão a Deus E cumprindo os propósitos De Deus Na nossa vida Ele tem um propósito Para nós E o propósito Sempre é o que? Que nós vivamos na terra Em paz Ajudando as pessoas Amando a Deus Em primeiro lugar Amando os outros Como a nós mesmos Fazendo a obra de Deus Levando a palavra de Deus A todos Evangelizando Ganhando almas Vivendo em comunhão Com o Espírito Santo Então em terceiro Nessa posição A igreja precisa ajudar As pessoas A não sucumbirem Diante deste mal Então é trabalho Da igreja Ajudar as pessoas Visitar as pessoas Aconselhar as pessoas Ajudá-las a resolver Seus problemas Dar aí uma luz A pessoa que está No fundo do túnel No fim do túnel Não está vendo a luz Você leva essa luz Você vai levar a solução Ajudá-las a chegar A uma solução Procurar pessoas Que podem ajudar Esse trabalho Também é da igreja Então devemos levar As pessoas Aí a esperança A fé em Deus Na conclusão Temos aí O aumento do suicídio É resultado da ideologia Que enaltece a criatura Em lugar do criador Quando o homem evoca A autonomia Sobre o próprio corpo E a vida Desprezando e afrontando A soberania divina Graves e funestas As consequências só ocorrem A vida só tem sentido Quando está sob o controle Irrestrito do seu criador Como está Isaías 41,13 Que diz Porque eu, o Senhor Teu Deus Te tomo pela mão Direita E te digo Não temas Que eu te ajudo Então o suicídio Sempre é a pessoa Que pensa em si mesmo Coloca a si mesmo Como se fosse um Deus Que tem poder sobre a vida Tem poder sobre tudo E Que acha a sua própria solução Sem consultar o Deus Verdadeiro Então é um pecado Gravíssimo Contra Deus Contra a sua própria família Contra a si próprio Está tirando a sua própria vida Matando a si mesmo Então em tudo O suicídio é prejudicial Em tudo o suicídio É um pecado E O castigo está Reservado Aquele que cometer suicídio Vamos orar juntos agora E se você está pensando Em suicídio Olhe juntamente comigo Para ficar livre disso Em nome de Jesus Pai querido Toca essas vidas Senhor Salva-os agora Liberta-os agora Em nome de Jesus Remove da mente De cada um Agora essas ideias De suicídio Nós repreendemos Esses espíritos malignos Repreendemos Toda doença Enfermidade Tudo o que leva a pessoa A pensar em suicídio Em nome de Jesus Solte agora Essas vidas Em nome de Jesus Toca o Senhor Nessas vidas E dá-lhes Esperança Fé Ajuda-os a resolver Os seus problemas Para que eles possam Te louvar Te adorar E lhe dar testemunho Em nome de Jesus Abençoa poderosamente Essas vidas Glória a Deus Aleluia Nós queremos passar Para você Onde nós estaremos Temos muito pouca coisa Marcada Então você Nos convide Nós estaremos com você Aí na sua igreja Nós estamos gravando Hoje na casa do sogro Em Brasília Estamos retornando A Imperatriz Agora Estamos há três meses E meio fora Pregando a palavra de Deus Rorando pelos enfermos Doentes E agora Estamos retornando A Imperatriz Então semana que vem Nós já teremos Aquele vídeo normal Editado Com o cromo Aquele fundo lá Diferente Com o som melhor Que os irmãos Reclamam do som Nós estamos gravando Aqui no celular Então vamos passar Para você A nossa agenda Onde nós estaremos E você Entre em contato Conosco Nos convide Nós estaremos Aí com você Dia 9 do 6 Agora mês que vem Estaremos em Araguaína Tocantins Uma festa de circulação 29 e 30 do 9 Estaremos em São José Nos Campos São Paulo Dias 3 e 4 do 11 Em Barueri São Paulo Dias 16, 17 e 18 Nas ilhas Matas Vini Estados Unidos 24 e 25 do 11 Em Japeri Rio de Janeiro Então veja bem Que é bem pouquinha coisa Que nós temos marcado Você entra em contato Conosco E nós Então estaremos Aí com você Na sua igreja Na sua cidade Podemos passar um mês Se você desejar Aí pregando Em várias congregações Orando pelos doentes Enfernos Fazendo palestras Sobre EBD Professores Superintendentes Também os obreiros Podemos fazer palestras Sobre missões Podemos fazer palestras Sobre família Fazemos muitas palestras Sobre famílias Também sobre missões Eu já fui missionário Pela graça de Deus Abrimos oito igrejas Podemos fazer palestras Sobre evangelismo Sobre missão no lar Aquela visita nas casas Podemos fazer palestras Aí sobre dons Do Espírito Santo Participamos muito De cultos De vitórias Cultos de milagres Então nos convide E nós estaremos Aí com você A paz do Senhor Então Deus abençoe a todos Hummm Hummm